Nesta sexta-feira, Pequim pediu aos Estados Unidos respeito à integridade territorial no momento em que sobem as tensões no sul do mar da China. O pedido foi feito pelo chanceler chinês, Yang Jiechi, a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton, durante a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, na Indonésia. Pequim diz exercer legítima soberania sobre o mar do sul da China. No entanto, países como Vietnã, Brunei, Taiwan, Malásia e Filipinas reivindicam parte do território. Apesar disso, a cúpula aprovou um código de conduta para garantir a convivência na região.